Lógico. Nunca vi a praia com neblina desse jeito. Rezando pra que a gente saia do auge. Ai, lindo de neblina. Então, mas fica meio marizinha, meio neblina, né? Obrigada. E aí? 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 Cadê o pauzinho? Cadê o pauzinho? Traz aqui. Traz aqui. Me dá. E aí? Se eu pegar ela pega ela na mão? Não, pode pegar. Ela quer que você jogue. E aí? E aí? Não. Não. P-aço. P-aço. Eu não acho que estou indo.